Boa noite para você que acompanha o Resumo do Dia, o podcast do NSA Total. Eu sou o jornalista Eder Curse. Me acompanhe para ficar por dentro das principais notícias desta terça-feira, 30 de novembro. Santa Catarina descartou mais de 4.600 doses de vacinas contra a covid desde o início da campanha de imunização, em janeiro. Os números foram informados pela Secretaria de Saúde do Estado, por meio de um pedido da NSC via Lei de Acesso à Informação. Entre os motivos apresentados para o descarte das doses estão falhas no equipamento de conservação e esquecimento do material dentro da caixa térmica. Ainda sobre a pandemia, a reportagem do DC preparou um conteúdo sobre a nova variante da covid, chamada Omicron, responsável por um alerta mundial na saúde. Mesmo com a vacinação avançada, uma nova cepa da doença deixa cientistas e população preocupados. Saiba quais os sintomas causados pela nova variante da covid no organismo e veja também o que foi relatado aos especialistas. Na política, o presidente Jair Bolsonaro se fiou ao PL na manhã desta terça em um evento em Brasília. A cerimônia contou com a presença de ministros, governadores, dirigentes partidários e parlamentares, além de muita aglomeração. Em seu discurso, Bolsonaro fez gestos a parlamentares e atacou a esquerda. Mudando de assunto, o uso das faixas de areia nas praias de Florianópolis por bares, restaurantes e demais estabelecimentos tem uma série de regramentos. Entre eles está a proibição da cobrança pelo uso de mesas, cadeiras, guarda-sóis e espreguiçadeiras. As regras foram estabelecidas por decretos e prorrogadas em outubro deste ano. Em Blumenau, um vídeo feito pelo corpo de bombeiros mostra uma das maiores cobras venenosas capturadas pela corporação na cidade neste ano. É a Majararacuçu, extremamente perigosa, segundo os bombeiros. O animal estava no quintal de uma casa no bairro Progresso e, apesar do susto, não feriu ninguém. Para fechar os destaques do resumo desta terça, o site Baby Center divulgou o ranking dos nomes de bebês mais registrados no Brasil em 2021. Apesar de ambos aparecerem na alterança do ranking nos últimos três anos, a tendência é que nomes mais curtos comecem a aparecer. Ficou curioso? O podcast Resumo do Dia do ENC Total está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Mais informações se confere nos links que estão aqui na descrição e no nosso portal. Até mais!